A Vanessa foi esculachada pelo Yuri, você vai ver aqui o que ele fez com ela e o porquê. Vem comigo pra mais um resumão de A Fazenda 16. Antes de tudo, hora do like. Já roda a tela aí pra baixo, já deixa o like se você estiver gostando, porque isso ajuda demais pra eu continuar aqui. Já se inscreve também, já aproveita, né? Tá ali do lado, né? Like, se inscreve já, pra você já ficar por dentro de tudo. Bom, meus amigos, e o que aconteceu ontem, depois da formação de rostos? O Fernando começou a conversar com a Vanessa ali, dizendo que o G4 tem certeza que ele será eliminado, mas que ele vai ser esse anti-herói, que ele tá bem sossegado, porque ele sabe o que fez e que ele tá confiante. Então o Fernando acha que vai ficar por outro lado, o Sasha tem certeza que ele vai sair. Quem vocês acham que está certo nessa história? Já vão me dizendo que eu quero muito saber. Hoje pela manhã, começaram ali a fazer o trato dos animais, né? O pessoal se preparando, porque hoje à noite tem a roça, né? Vai ter a prova fazendo ele logo depois da roça. E aí o Sasha foi lá e tomou uma punição, gente. Ele fez o quê? Ele escovou os dentes dentro da sede. O Sasha tá na baia, então ele não pode utilizar a pia da sede. Ele até argumentou ali e disse, olha, na verdade eu usei a garrafinha, eu não usei a água daqui de dentro, né? Mas ele não pode nem utilizar a pia, então ele não pode pegar uma garrafinha e utilizar a pia ali. Ele não pode fazer isso. E aí veio a punição, foram 48 horas sem gás. O pessoal tá cheio de punição, acho que eles estão sem o furô e sem piscina também. Depois vai, daqui a pouco vai acabar essa punição aí, né? Hoje cedo também, a Flora tá no câmera trato, então ela tava filmando ali. A Vanessa tava conversando com a Flora e a Flora disse assim, olha aí gente, nós brigamos ontem, mas hoje já tá tudo bem, já fizemos as pazes, tá tudo certo com a gente, tá? E a Vanessa, é verdade, ela pediu desculpas, isso que é importante. Inclusive ontem você viu a hipocrisia da Vanessa, porque ela votou na Flora e logo em seguida salvou ela no resta 1. Ficou muito difícil de entender o que realmente tinha acontecido, mas no final das contas, a Vanessa disse que salvou a Flora no resta 1, porque no meio do intervalo ali, né? Depois que ela tinha votado, a Flora foi lá e pediu desculpas pra ela. E aí por isso que a Vanessa salvou. Então a Flora também foi inteligente, né? No momento da roça ali, ela falou, ó, desculpas, Vanessa, porque a chance que ela tinha ido pra roça era pelo resta 1, caso a Vanessa ignorasse ela, porque olha só, é, se bem que era bem difícil, né? Era muito difícil. Eu ia falar que podia sobrar Flora, mas era quase impossível, porque quem sobrou no final foram o Yuri e Sasha, né? E ali nos tratos dos animais, o Gui Vieira disse, eu fui o fazendeiro que mais trabalhou, meu parceiro. Diferente de alguns aí, aí o Sasha respondeu, tá falando de quem, meu querido? Se quiser falar alguma coisa, fala na minha cara, velho. É comigo que tá falando? É comigo? Aí o Gui, não senhor, não senhor. Aí o Sasha, ah tá, pensei que fosse comigo. E o Yuri, tá agressivo, hein? Tá crescendo. Ó, tudo isso foi em contexto de brincadeira. Mas o Gui não mentiu, realmente ele foi o fazendeiro que mais trabalhou, e assim nem parece que é fazendeiro, né? Parecia mais um empregado da galera ali. O que é um absurdo, né? Porque o fazendeiro não é obrigado a ficar ajudando e ainda mais o que ele fez hoje, que vocês já vão ver. Bom, o Fernando tava cozinhando ali, e ele disse que agora que o G4 tomou punição do gás, eles ficaram mansinhos, né? A Flora até comenta ali, nossa, você é corajoso, tá fazendo coisa com fogão a lenha aí e tal. Enfim, pessoal, então o Fernando se fazende de coitado. Ah não, mas o público tá vendo tudo, né? É como se ele fosse coitadinho da galera, como se ele não fizesse nada de errado dentro da casa. Aí o que aconteceu? A Vanessa, ela usou ali a mangueira, e ela foi guardar a mangueira, e deixou toda embolada, gente. Isso daí é preguiça, tá bom? Não tem outro nome pra isso. Véi, como que você deixa uma mangueira toda nessa situação? E aí a mangueira nessa situação, ninguém conseguia usar. Então o Gui Vieira, como fazendeiro, mais uma vez, foi ali desenrolar, né? Foi tentar desembolar aquela situação, pra que o pessoal conseguisse usar. Tem que encher o laguinho ali, né? E tal. E véi, não conseguiam, tá? Não conseguiam de jeito nenhum. O Gui foi muito gentil ali, o Gui tava explicando que ontem você fez errado e tal. E aí a Flora, que tava na câmera trato, pediu assim, ô Yuri, vem ajudar o Gui aqui a desembolar, precisa de dois homens, né? E aí o Yuri, eu acabei de tomar banho, velho. Aí a Flora diz que o Gui tava sofrendo ali, e aí o Yuri, como que emboou essa coisa aqui, né? Aí a Vanessa explica, ah, fui eu que embolei ontem, sem querer. E aí o Yuri, já estressado, gente, diz assim, ó, chorra, aí eu vou ter que ajudar, porque acabei de tomar banho, mano. A Vanessa diz que não precisa, aí o Yuri fala, não, lógico que eu vou ajudar, o Gui tá se matando ali, né? E começa a ajudar o Gui, né? E ele, a todo momento ali, criticando a Vanessa, pô, o que que essa menina fez, mano? Pelo amor de Deus. Aí o Gui fala, eu ainda vou ter que desembolar aqui e lavar o lago. Aí o Yuri vai nada, não faz isso não. Pelo amor de Deus, já tá fazendo isso daqui há mais de uma hora. E o Gui já tava ali junto com o Yuri, eles ficaram mais de uma hora, tá? Só que o Gui ficou mais ainda, entendeu? O Gui ficou uma hora e quarenta ali, porque uma parte ele ficou com a Vanessa. Então o Gui ficou quase duas horas ajeitando essa mangueira aí, por culpa da Vanessa. Aí a Vanessa veio pedir desculpas e nisso o Yuri se estressou. Vamos ver. Gente, que vergonha dando trabalho pra vocês. É, isso aí é má vontade, Vanessa. Fazer as coisas com mais vontade e que nem a gente faz, com seriedade. Não é deixar pra... Não é embolar pra depois. Não é deixar pra depois. Pra embolar pros outros trouxas ficarem desenrolando. A flor te ensinou como é que não embola? Eu fiz abs com o Gui e não que embolei isso, pô. Eu não consegui fazer sem embolar, não. Ah, para. Tu não consegue nunca fazer nada sem fazer alguma besteira, pô. Ai, tá. Pra fora. Presta mais atenção. Presta mais atenção. Se for pra ficar bravo, nem precisa. É, não precisa se não fosse... É, pessoal. Aí o Yuri diz assim, ah, se não fosse eu aqui nós já teríamos tomado a punição. Aí a Vanessa, não, não. Punição não, porque eu ia estar ajudando o seu lugar. Enfim, eles conseguiram desembolar a mangueira, comemoraram ali e até o Gilson entrou na história, tá? Porque o Gilson comentou com o Yuri, pô, já era pro lago tá cheio, né? Aí o Yuri, mano, ela falou que embolou hoje e ia desembolar hoje sozinha. Aham, eu falei, né? Tava umas 10 voltas emboladas e o Gilson respondeu duvido, muito doida ela, mano. Aí eles comentam ali que nunca viram ninguém bolar mangueira desse tipo, que é uma coisa tão simples, né? O Gilson vai falar com a Vanessa e ele pergunta assim, ô, dona Baia, como tu conseguiu enrolar aquela mangueira? Aí a Vanessa, eu não sei, enrolou. Olha, gente, aí nisso a Vanessa foi cuidar ali das aves e ela tá a mais, tá até o momento que eu tô gravando esse vídeo, há mais de duas horas cuidando das aves e a Flora tá ali na câmera, ela tem que ficar até o final do trato, né? filmando tudo e a Flora tá sofrendo ali, querendo beber água, tá ardendo de tanto ficar no sol, ela já acha que é 14 horas, né? A Flora tá pagando todos os pecados dela ali. A Vanessa tava demorando tanto que ela foi chamar o Gui pra ajudar, de novo o Gui, né? E aí a Flor lá da casinha da árvore gritou, ah, tem que fazer desse lado, Vanessa, explicando pra ela e a Vanessa, ai, Flor tem hora que é chata, viu? Ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, sonsa, isso não tá no manual não, minha filha. Enfim, pessoal, até o momento não acabaram ali o trato, né? Já tá de tarde e eles não acabaram ainda. Gente, repara só a falsidade do Gilção, eles terminaram ali o trato das aves, né? E ali o Gui Vieira entra e aí o Gilção brinca, olha o desenrolador de mangueira aí, né? E o Gui disse, é, Gilção, agora eu sou tudo, né? Eu arrumo o lago também, tenho que fazer tudo. E aí, nisso, o Gui Vieira entrou no quarto e aí o Gilção debochou dele e falou assim, ah, também, né? Dois dias dormindo. Ou seja, o Gilção pela frente quer ser amigo, mas pelas costas fica falando mal. Tanto é que ele concordou com o Yuri ali no negócio da mangueira e tal, mas quando o Yuri vira as costas ele pergunta pra Flora, mas o que que é pior? A mangueira embolada ou os dois juntos ali, né? E a Flora continua elogiando. É, mas os meninos ajudaram. Então até a Flora foi mais, menos falsa do que o Gilção neste momento. Por enquanto é só, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, valendo, já que hoje, logo após a edição, tem vídeo aqui pra vocês. Então eu conto com a sua presença, tá bom? Tem, aliás, tem live, né? Tem live. Meus amigos, não se esqueçam do like. Hora do like de novo, viu? Já roda a tela aí pra baixo, deixa o like se você estiver gostando. Ajuda demais. E ainda por cima, se inscreva no canal pra não perder absolutamente nada. Até uma próxima e tchau.